Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A Polícia Civil e a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas desarticularam o esquema de desvio de remédios públicos da rede municipal de saúde. O prejuízo chega a 250 mil reais por mês. Até agora, 15 pessoas foram presas. Esculapio, Deus Romano da Medicina e da Cura. Esse foi o nome dado à operação que desarticulou esta quadrilha. 15 pessoas presas. Música Desde cedo, a todo momento, remédios que já estavam sendo vendidos nas farmácias eram trazidos para a Delegacia Geral. A maioria dos medicamentos pertencem à Secretaria Municipal de Saúde. Desde as 5 horas da manhã, agentes da Secretaria de Segurança Pública além da Polícia Civil, foram às ruas. Tudo por conta de uma denúncia anônima. Das 15 pessoas presas, 10 foram sob mandado e 5 em flagrante. Além de 14 mandados de busca e apreensão em farmácias de Manaus, Iranduba e Cacau-Pireira. As investigações começaram em novembro do ano passado. Os suspeitos desviavam as medicações de dentro do Departamento de Logística da Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com o próprio secretário, o prejuízo inicial foi de 250 mil reais. Conseguimos identificar uma quadrilha infiltrada dentro da prefeitura, na central de medicamentos, no D-Log, onde tinham sete terceirizados, que todos tinham uma função pré-determinada de desvio do medicamento. O pessoal do transporte, o pessoal que separava o medicamento para as unidades básicas de saúde, e todos eles repartiam lucro de forma igualitária. O esquema funcionava assim. Existem pelo menos sete funcionários da empresa terceirizada que atuavam dentro do almoxarifado. Reginaldo dos Santos de Souza, mais conhecido como Peixe, e Elevanda Silva Vieira, o Cacau, trabalhavam na empresa, mas moravam em Iranduba. Eles eram os líderes do grupo. Os motoristas e ajudantes, também servidores terceirizados, retiravam pouco a pouco os remédios das caixas e levavam até a casa de um deles. As esposas dos suspeitos, Jacinira Batista da Silva e Luana Mato de Almeida, junto com os articuladores, revendiam as medicações às farmácias. Tudo era entregue na fronteira com a capital para os proprietários. A gente, enquanto cidadão, não se cansa de surpreender com determinadas condutas criminosas, como, por exemplo, desvio de merenda escolar e desvio de remédio. Isso repercute diretamente naquela população que mais precisa, que é aquela que não pode pagar o remédio e precisa dele, e muitas vezes não tem, porque organizações como essas e empresários corruptos aceitam comprar e receptar essa mercadoria desviada das pessoas pobres, das pessoas que necessitam. Este suspeito diz que não tem relação com o crime, e sim o proprietário do local. Eu entrei lá em novembro, junto com as duas moças que estão ali atrás. Então, quem fez essas compras antes, eu não sei dizer quem foi. Não sei se foi o outro farmacêutico que tinha, se foi o balconista, se foi o responsável, se foi o dono, eu não sei lhe dizer isso. Além dos medicamentos, como antibióticos e vacinas, outros materiais também foram furtados. A equipe da Visa Manaus também lacrou dez drogarias, e nove delas estão envolvidas nos crimes. Medicamentos caros, como antibióticos de terceira geração, cefalocinas, enfim, remédios caros e até remédios baratos, mas de toda a natureza, de todo tipo, eram desviados. Os suspeitos devem responder por furto qualificado, receptação e associação criminosa, e vão ser levados à cadeia pública da capital. E neste fim de semana, o abastecimento de água vai ser interrompido em alguns bairros aqui da capital. Amanhã, sábado, no Jorge Teixeira, 2, 3 e 4. Parte alta do Santa Inês, Brasileirinho e João Paulo. Já no domingo, vai faltar água no condomínio Elisa Miranda. Segundo a Manaus Ambiental, a manutenção na rede elétrica desta área vai ser o motivo da interrupção, das oito da manhã até às cinco da tarde. Para tirar dúvidas, você pode ligar para o telefone que aparece agora no seu vídeo. Hoje, a polícia apresentou três homens suspeitos de matar as esposas deles, e que eram procurados. Em um dos casos, um dos assassinos foi encontrado no Ceará. É o nosso giro de notícias. Ciúmes. Esse é o motivo que levou Adriano Ferreira Lima, de 37 anos, a estrangular a ex-mulher. O crime foi dia 1º deste mês no bairro Coroado, Zona Leste. E Mirita Martins Barreto, de 38 anos, vivia com Adriano há 10, mas havia se separado há três semanas. O casal tem três filhas. E no dia do crime, uma delas, de 3 anos, estava com o pai. Foi então que Mirita foi buscar a filha. Mas começou uma discussão entre eles. No momento em que ele confessou, sem titubear a prática do crime, alegando que teve uma crise de ciúmes, e que fez isso em relação ao fim do casamento, que estava próximo. De acordo com a polícia, Adriano usou o nebulizador da filha para estrangular e Merita. O suspeito afirmou que matou a ex-mulher por ela ter revelado que estava se relacionando com outra pessoa. Ele foi preso na tarde de ontem, no bairro Colônia Antônio Aleixo. E nesse momento houve um desentendimento com relação a uma possível traição cometida pela vítima, e ele perdeu a cabeça, vindo a esganá-la com as próprias mãos, levando-a a óbito. O suspeito foi indiciado por homicídio triplamente qualificado. Ele será encaminhado à cadeia pública. Na tarde desta sexta-feira, a polícia prendeu o técnico em informática José Eloy dos Santos. Ele estava foragido depois de matar a mulher dele, Ruth Moura dos Santos, na Compensa 2, Zona Oeste da capital, na Lan House, que pertencia ao casal. Segundo a polícia, o suspeito estava escondido na casa do pai dele e teria matado a esposa por ciúmes. Após investidas de investigadores da Delegacia de Homicídios, que verificaram alguns endereços dele lá para a BR também, aliás, lá para o lado da AM, não sei o endereço ao certo. O fato é que, desde o momento do fato, já com algumas informações advindas dos colegas do 8º DIP, eles enviaram o dirigente no sentido de encontrar e, no final do dia, localizaram o José Eloy lá na casa do pai, dormindo, no Tarumã. Ele foi encaminhado à cadeia pública da cidade. Cláudio Assis da Silva, de 28 anos, foi preso no Ceará depois de cometer um assalto. Ele era foragido da Justiça do Amazonas, depois de ser considerado o principal suspeito de matar a mulher dele e esconder o corpo dentro de um colchão. O crime foi em dezembro de 2014, no loteamento Rio Piorini, colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus. Segundo a polícia, ele vai ser trazido aqui para a capital, onde vai responder por homicídio. Confira agora os desçaques de amanhã do Jornal Amazonas em Tempo, impresso. A operação de pulado, desencadeada pela Polícia Civil para coibir o desfio de medicamentos na rede pública de saúde, cumpriu dez mandatos de prisão em Irandúma e no bairro da Compensa durante a manhã de hoje. O desvio de alguns itens básicos deixou um rombo de mais de 150 milhões de reais. O fornecimento de água será suspenso neste final de semana em alguns bairros da Zona Leste de Manaus. A paralisação acontecerá para que a Eletrobras faça serviço de substituição de portos na região. Essas as informações você confere na edição de sábado no seu Jornal Amazonas em Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.